Instituto de Finanças na Sustentabilidade, Rússia e China, a carga investida na área de economia verde no turismo e no Timor-Leste. E a segunda, a delegação do Instituto de Finanças na Sustentabilidade, a ser o maluco, o presidente da República e o Palácio Presidencial, onde a torcida a minha vontade a investida no setor de economia verde no turismo e no Timor-Leste. E a Sormuto Idané, presidente Zeramos Orta, a delegação IFC discute com a viabilidade de desenvolver a estratégia de turismo verde compreensiva no Timor-Leste. A iniciativa Idané é o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável e a criação de projetos de infraestrutura verde no carbono que inclui o hotel Sira-NB amigável no ambiente, centro comercial Sira, terminal cruzeiro Sira no aeroporto Sira-NB de Iona. Tu é líder, o Instituto refere tempo toona a tu busca a receita suce de alancelos no labelo de pêndere da Minha Rai. Timor-Leste ha sido dependente do óleo, em termos de... A partir da Sira-NB durante o time, Timor-Leste depende do petróleo, com nova receita no desenvolvimento econômico, mas veja a reis de perspectiva global. A nessa, em Itajoto, a Tene, neutralidade de carbono, o objetivo comum de ir a Sira-NB de Ionação Roto e o Acordo Paris, no dependência de uma Minha Rai Né, la sustentável. Então, a gente precisa buscar uma maneira fundida, vai dene, deve-me a sustentável, ou de criar emprego, criar receita fiscal, no assaio nível de desenvolvimento. No tamanho da minha pêritu Sira, deve-se incluir a Rasi com nova finança verde, no amigo delegado Sira, deve-se especializado em rim-building, rim-tourism, no selotão. Então, a gente precisa buscar uma ideia, ou de desenvolver a indústria turística verde. Nós precisamos encontrar uma maneira para aumentar a indústria turística verde. A estratégia turística verde e da Né representa oportunidade importante para Timor-Leste, atua todo o país na beleza natural, enquanto garante de desenvolvimento sustentável. O alinhar o padrão finanças verde internacional, Timor-Leste coloca a no dar nação o visão da ONB comprometida para o crescimento da ONB responsável. Mateus Romarga, Goeștinda Košta, Zyemen.